oi pessoal do canal hoje eu vou colocar uma câmara de trilha aqui no goiabeira aqui tá caindo umas goiaba tá parando de cair já que eu achei aqui esse goiabau mas vou colocar lá pra nós ver o que que nós consegue pegar né aí eu já tô chegando aqui no local já da câmara e ó goiaba ali ó acabou de cair ó a goiaba ó mais goiaba lá tá vendo lugar meio apertado aqui meio fechado tem que passar por debaixo de uma tranqueira aqui mas a gente passa né olha aí ó olha as goiaba olha as goiaba agora vamos botar a câmara né uma vez que a gente pega alguma coisa tá bom valeu eu vi tem que passar por aí também então com E aí E aí